Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Lucas de Gracie acredita no desenvolvimento da fórmula, e no Brasil. Muito importante o número de telespectadores da fórmula, e pelo mundo tem crescido. Nesse contexto, Lucas de Gracie, da Maíndra, acredita que a categoria também pode se desenvolver no Brasil. Como melhor brasileiro da atual temporada, em décimo lugar, o piloto que o São Paulo EPI, pode ser um marco para a modalidade. Esses novos mercados, com novos torcedores e novos apaixonados pelo esporte, são muito importantes para o crescimento da categoria esportiva, opinou. O Brasil em especial teve, nunca tivemos uma base de fãs muito fiel à fórmula E havia problemas de caixa de câmbio, não tínhamos corridas aqui, mesmo com grandes pilotos da história recente, era difícil entrar nesse mercado. Agora, com essa corrida naquele momento, e com o atual pronto para o mercado, acho que temos um futuro promissor, explicou de Gracie em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, pouco antes da primeira sessão oficial de treinos livres na pista foi disputada na Índia. Por exemplo, que é um mercado à parte, são quase 2 bilhões de pessoas, mais que Europa e Brasil juntos, foi uma grande estreia. Há muito a melhorar, mas havia muitas pessoas na pista e muita atividade da mídia. O brasileiro somou 18 pontos na fórmula E 2023. Todos os pontos foram somados no México EPI quando terminou em terceiro. Ao lado dele, Sérgio Sete Câmara é outro representante do Brasil na pista. O EPI em São Paulo acontece neste sábado, às 14h.